No vídeo de hoje eu vou estar testando a força do Saitama no Minecraft, fazendo ele lutar contra 1, 10, 20, 30 e até mesmo 100 personagens de anime. E tudo isso ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Antes de tudo, cara, vamos ver qual que é a força do Saitama versus cada um dos protagonistas de anime. Primeiro, vamos ver ele contra o Lufão. Cara, o Lufão a gente sabe que é muito forte, né, mano? Tomou um tapão. O Lufão tomou um tapão, foi pro Gear Second e, vamos ver, também tomou um tapão. Ok, deu pra ver aqui, ele já não deu pro gás. Vamos ver, então, o Midoriya, cara. O Midoriya ali, o One for All, tá com os live por cima, também tomou só um tapão. Se a gente ir agora pro Tanjiro, será que ele aguenta? Ó, o Tanjiro já foi pra cima, nem prezei bater. Vale dizer que o Saitama, ele demora um pouquinho mais, mas também foi só um hit. Agora tem o Asta. E esse Asta aqui, ele tem 720 HP, meu parceiro. Esse Asta aqui é nervoso. Ó, tão se olhando, amigáveis. Eita, foi pra cima. Ok. Ou, o Asta deu um daninho no Saitama e ele tancou ali um hit. Ó, vamos testar de novo se ele tanca hit. 720 HP, vamos ver. Não, não tancou, mas ele tinha conseguido dar um dano. Talvez, sem Asta, faça uma brincadeira. Indo agora, cara, pra um Hitador e versus Saitama. Será que consegue? Não, Hit Kill. E um Goku Super Saiyajin Blue, será que consegue? Opa, o Goku Blue Tank dá dano. Deu pra ver, o Goku Blue tankou um pouquinho, ó. Tão se olhando ainda na amizade, tá ligado? Saitama foi pra um lado, tá olhando o Goku Blue, os caras ali, tá ligado? Trocando aquela ideia. Mas, ó, vale dizer que um Goku Blue, um só. Já conseguiu tirar um pouco de vida de Saitama. Quanto será que 100 Goku Blue vai tirar? Minha maior dúvida, ó. Engajar eles aqui de novo? Tão se olhando, o Goku Blue tankou mais um Hit. Desceu, olhando ali o Saitama. Vamos ver, vou engajar aqueles aqui de novo. E aí, rapaziada, como é que vai ser? Amizade? Não. É, mas aí ele tira um pouco de vida. E 100, quanto será que tira? Vamos dar uma olhada. Bom, vamos lá. Primeira batalha vai ser aqui, então, 10 Luffys versus um Saitama. Ó, se liga. Coloquei aqui todos os Luffys em um time. E agora vou colocar o Saitama no time oposto, mano. Vem cá, Saitama. Toma. Ó, já foi um pra cima do outro. Nossa senhora, é um soco em cada Luffy. Nossa senhora, toma um socão. Só um socão. Opa, Saitama agora aqui não seria entrou numa situação muito ruim. Porque os Luffys estão tudo focando ele. E ele tá conseguindo levar, pô. Olha aí. Já levou um monte de Luffy pro Gear Second, que é o segundo modo do Luffy. Caraca, moleque, tá passando a maioria. Saitama ainda tá com uma barra de vida muito de boa. Mano, olha isso. O Saitama mal perdeu o HP, pô. 10 Luffys não conseguiram fazer nada com o Saitama. Que isso, pô. 10 Luffons não fizeram nada e ainda tão se batendo ali, véi. Bom, de todos aqueles Luffys, só sobraram alguns. E vamos ver se agora eles conseguem derrotar o Saitama, ó. Saitama foi pra cima. Tá no meio de todo mundo. Já levou um Luffy embora, meu Deus do céu. Não é possível. Será que ele vai levar todo mundo tão fácil assim, cara? Mano, o Saitama é meio bobo. Eles se batem. Não sei por que eles se batem. Olha só, olha lá. Mano, o Saitama tá tomando pressão, mas a vida dele não acaba, tá ligado? Tipo, os Luffys até conseguem dar uns hits no Saitama. Só que não acontece nada, véi. Ó, levou outro. Mais um de berço. Vou até abrir o caminho aqui pra você que tá pro carequinha. E ó, no momento sobraram 4 Luffys versus... 3, na verdade. Por que o quarto? Acabou de berço. 2, 1. Meu Deus. Saitama simplesmente humilhou os 10 Luffys. Tá, vamos lá. Agora eu tenho aqui 25 Midorias. E eu vou por eles, obviamente, contra o Saitama. Vamos ver. Nossa, ele já deu hit kill. Já começou dando hit kill. O que que é isso? Olha, eu continuo lutando com ele. Você tá passando, mano. Um soco em cada um. Toma, toma. Mano, ele é muito forte. Cara, só sobrou isso daqui de Midorias. E mesmo assim, velho, o Saitama mal perdeu o HP. Cara, o cara aqui é muito insano. Olha isso daqui, velho. Ele tem 1024 de vida. A vida dele mal desceu. Simplesmente a vida dele não desceu. Mano, o homem é muito forte. Não tem como, rapaziada. O homem é insanamente forte. Olha isso daqui. Ele tá tranquilão. Um hit em cada. O Midorias ainda usou o bagulho. Não é possível, não. Tá, agora eu tenho aqui 50 astas. E eu vou pôr eles pra lutarem contra um Saitama. Vamos ver. Nossa senhora. Olha o tanto de gente que tá em cima do Saitama. Ele tá perdendo HP, moleque. Nossa, mas o astas ele é muito forte. Ele tem 720 de HP, velho. Cara, meu Deus. Será que vai ser a primeira vez que o Saitama vai de berço? Nossa, acho que 50 astas é demais até pra ele. E ele levou alguns, tá? Alguns morrendo aqui no caminho. Os astas ganharam, velho. 50 astas ganharam do Saitama. Cara, isso daqui eu não esperava nem ferrando. Caraca, mano. Sério mesmo. Eu não esperava nem ferrando que 50 astas ganham do Saitama. Tá bom, né? Meu Deus. O que aconteceu comigo, velho? Enfim, vamos pra próxima batalha. Temos por aqui agora 75 Tanjiros. Vamos ver se eles conseguem dar um fim no Saitama. E que isso? Eu já coloquei aqui. A galera nem esperou, pô. A galera nem esperou. Deixa eu dar o agro aqui, rapaz. Nossa, os caras lá se batem. Os Tanjiros é tudo bobo, mano. Os caras começaram a se bater. Mas, cara, os Tanjiros parecem que não vão conseguir levar ele, tá? Os Tanjiros realmente parecem que não vão conseguir levar. Deixa eu dar uma ajudada aqui. Pra galera, né? Porque os caras começaram a se bater. Eu nem esperava por isso. Pô, Tanjiro tá dando hit kill em cada um, mano. Ele olha pro cara. Ele espera um pouco da hit kill. Mas os Tanjirinos estão se batendo. Não, Tanjirinos. Não se batam. Lutem. Olha isso. Olha a hit kill em todo mundo, pô. Eu setei o target pra todo mundo. Mas eles perderam o target. Porque eles começaram a se bater. E aí, tá morrendo, mano. O cara bate no Saitama do nada ali. Ó, juntou. Tomou tapão. Foi bater no Saitama, tomou tapão. Simplesmente, cara, aqui é insano. O único que conseguiu levar ele até agora foi, surpreendentemente, os 50 astas. E ainda pra lutar contra ele foram os 50 astas pra poder levar. Isso é bem bizarro. Mas, ó, a questão do Tanjirino aqui também. Mal tô tirando vida dele, cara. Ó, o Saitama aqui tá com 1.024 de vida. Os caras usam a inspiração da água só comendo assim, pô. Um tapão e todos morrem. Literalmente, tá nos últimos aqui, cara. Só tem agora 3 Tanjiros. Vamos ver se eles conseguem. Eu acho que não, na verdade, mano. Não custa tentar nesse Tanjirino aqui com 8 de vida pra derrotar um Saitama com 1.024. Ó, foi pra cima. Tá batendo. Tá tentando. Ó, tá combando o Saitama, pô. Vai brincando com o Tanjirino. Usando a respiração da água, batendo no Saitaminha. Saitama suave. O outro Tanjirino ali tá tentando acertar o Saitama também. Mas o Saitama, ele nem se incomoda, mano. O cara é tão bruto que nem se incomoda. Ele matou o outro ali de graça. Ele matou os dois já. Caraca, eu nem reparei, velho. O cara é tão brabo que eu nem reparei. E agora só falta esse último aqui, mano. Vamos ver se consegue. Pera, achei uma agulha aqui interessante. Meu Deus do céu, que coisa feia. Falei isso na cabeça. Nossa senhora, que feio. Deixa eu tirar, pera. Aí, agora sim, velho. Fazer os últimos aqui, encontrarem. E, é, os Tanjiros perderam. Bem, como o Saitama ganhou dos Tanjiros, mas perdeu pros Astas, vamos ver se ele consegue passar agora dos 75 Itadores, velho. Coloca aqui o Saitaminha, engaja o pessoal e vamos ver, velho. Ó, eu acho que não. Pelo visto, ele vai fazer aqui uma boa de uma limpa, cara. Ele mal tomou dano, os Itadores, eles estão indo pra cima. Estão dando soquinho, estão de punho divergente. Eu não sei, mas, nossa. Olha essa multidão de Itadores pra cima do Saitama. Que bizarro, cara. Olha o tanto que tem. Não, a pedra não, né? Olha o tanto que tem aqui, cara. Meu Deus. É, mas o Saitama, ele tá bem de boa. Pode ter muita gente, mas ele continua full life e tá derrotando um por um. Bem, vocês lembram o número de antes, né? Então, pois agora só sobrou dois. Exatamente. Cara, simplesmente ninguém consegue, cara. Ninguém consegue o Saitama. O único que eu consegui até agora foi o Asta, tá ligado? O Asta, que pra mim, ele é mais fraco que, por exemplo, sei lá, velho. Não, na verdade, eu acho que até que vai sentir. Mas, não sei. Mas, bugou a minha mente, o Asta até ganha. E o Saitaminha venceu dos 75 Itadores. Agora, amigos, nem o momento que todos estavam esperando. Sem Goku Super Saiyan Blue versus um Saitaminha. Então, bora começar. E temos aqui agora, amigos, 100 Gokus Super Saiyan Blue. Meu Deus, tem muita gente versus um Saitama. Bora. Vamos ver. Mano, o Saitama tá perdendo HP. Nossa, olha isso aqui. Olha a chuva de Goku, cara. Meu Deus do céu. Acho que o Saitama vai de berço. Não, não vai ter como, pô. Acho que ele já foi de berço, será? Mano, não sei. Tão pulando aqui ainda, cara. Acho que ele foi de berço, velho. Sério mesmo. Eu acho que o Saitama foi real de berço, pô. Esse cara tá pulando aqui agora de gastação. Eu nem tô vendo mais ele, ó. Se liga. Vocês estão vendo, mano? Eu não tô... O Saitama foi de berço. Caraca, o Saitama já foi de berço. Ele nem clicou, mano, contra o 100 Gokus. Ele literalmente nem clicou, velho. Que bizarro. Eita aí a dúvida respondida, rapaziada. O Saitama não tanca 100 Gokus, velho. O cara pode ser muito forte, mas 100 Gokus simplesmente erradicaram o Saitama da face da terra.